Seja bem-vindo ao Marista Glória, um colégio com uma estrutura completa, pensada para proporcionar o melhor aprendizado, desde educação infantil até o ensino médio. E pensando na segurança dos alunos e das famílias, nossa visita começa por um dos grandes diferenciais do Glória, seu drive-thru para a recepção dos alunos. Com um trânsito tão agitado como o de São Paulo, ter um local seguro para parar o carro é fundamental, não é mesmo? Entrando no colégio, chegamos à recepção, onde todos são acolhidos com muita atenção e carinho. E seguindo com nossa visita, vamos conhecer a educação infantil do Glória. Vamos lá! Todos os espaços foram pensados para proporcionar uma experiência única de aprendizado, estimulando a criatividade e a interação entre os alunos, desenvolvendo relações solidárias e a investigação por meio de múltiplas linguagens. E é claro, sempre com liberdade para brincar e ter contato com a natureza. No nosso parque infantil, as crianças se sentem mais livres e mais à vontade para deixar a imaginação correr solta. A natureza é considerada fator favorável à imaginação infantil e potencializa a criatividade das crianças. O nosso período integral é a prova de que o aprendizado fica muito melhor se for além da sala de aula. Aqui, os alunos podem realizar as mais diversas práticas, como atividades esportivas, culturais, inglês, reforçar os estudos, fazer refeições gostosas e saudáveis. Tudo isso com o aconchego de casa. Na sala de música e no ateliê de artes, os alunos têm espaços dedicados para a potencialização dos sentidos, a sensibilidade expressiva e a construção do conhecimento artístico durante as aulas. No ensino fundamental, nossos alunos amam aplicar na prática tudo o que aprendem. E aqui, eles são incentivados a experimentar e aprofundar sua visão de mundo com muita autonomia por meio do PIS, o Projeto de Intervenção Social, que consiste em pôr em prática valores e atitudes ligados a meio ambiente e cidadania. Já no ensino médio, oferecemos uma formação de excelência, com foco na aprovação nos principais vestibulares e no Enem. Mas também não deixamos de lado algo fundamental na formação de cidadãos conscientes. Por isso, exaltamos nossa educação baseada em valores humanos e em projeto de vida. Aqui, o assunto é ciência. É onde os alunos podem realizar os mais incríveis experimentos e descobertas. Porque aprender na prática faz toda a diferença, não é? Com a tecnologia educacional, as aulas ficam mais dinâmicas e atrativas. É possível ampliar o potencial criativo e o raciocínio lógico a partir de uma linguagem que já é natural nessa geração. A robótica educacional estimula competências fundamentais para o profissional 4.0, com foco nas abordagens da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. No Marista Idiomas do Glória, as crianças e os jovens aprendem inglês com uma metodologia imersiva e lúdica, indo muito além da conversação e escrita, mas vivenciando uma segunda língua. Eles também saem preparados para exames internacionais, como os de Cambridge. Isso é incrível, não é? A nossa biblioteca é uma extensão da sala de aula. Contamos com centenas de exemplares para enriquecer o conhecimento em um ambiente de aprendizado, encantamento e incentivo à imaginação. Um lugar aconchegante e equipado para estudos, pesquisas, leituras e trabalhos individuais ou em grupo. E é neste pátio que a família Marista se encontra e muitas brincadeiras acontecem, com muito espaço para descansar e bater aquele papo animado no intervalo. Aqui é o nosso ginásio, onde acontecem as aulas de educação física e as atividades do NAC, que tem como objetivo desenvolver os aspectos motor, cognitivo e social dos estudantes por meio de experiências diversificadas. O Glória conta com diversos espaços para os alunos se exercitarem e se desenvolverem, como em nosso Campo Society, onde ocorrem as atividades do NAC e do Futebol Society. Como o campo é todo de grama sintética, a bola rola fácil e contribui para uma jogabilidade muito melhor, sem contar que os pequenos adoram correr pelo gramado. Já as salas de judô, dança, ginástica e circo contam com estruturas e equipamentos modernos e seguros para os treinos técnicos. Isso permite que todos tenham melhor aproveitamento na aula e na modalidade praticada. E com tanta agitação, é preciso repor as energias. Em nosso refeitório, tudo foi feito para que os alunos tenham uma alimentação balanceada e saborosa. Aqui no Marista Glória, a valorização da espiritualidade, a prática da solidariedade e a conexão com a interioridade são muito importantes. Por isso, nossa capela está sempre de portas abertas para a celebração da vida. E na pastoral, podemos encontrar conforto e apoio. Já o nosso Salão Nobre e o Amfiteatro do Marista Glória, são os espaços para os grandes eventos que celebram a arte, a cultura e o encontro das famílias maristas. E assim, chegamos ao final da nossa visita. Esperamos nos encontrar novamente. Volte sempre! Você é sempre bem-vindo! Você é sempre bem-vindo!